Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer o vídeo apresentando a minha Bebê Ninos E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem pro mundo da Lari! Essa daqui é a Bebê Ninos, da coleção Ninos, da marca Cotiplas Eu coloquei o nome dela de Ariella Eu acho esse nome super lindo Ela é do molde de boquinha aberta É um molde muito fofinho Ela tem a testa franzida E o olhinho dela é azul bem escuro É quase que um preto O cabelinho dela não é cabelo implantado É o cabelo dela desenhado e pintado Por ela ter esse molde de boquinha aberta Eu comprei essa chupeta Que tem esse bico em pé Aí fica mais fácil de colocar na boca da boneca E ficar parado Fica bem legal, parece que ela tá chupando chupeta mesmo Olhem Entra bem direitinho Ela tem o corpinho todo em pano É tudo de pano A única coisa que não é de pano É os bracinhos E o pezinho dela Ela veio com esse somzinho aqui Que quando aperta Ela ri E quando aperta de novo Ela chora Eu também uso fraldinha na boneca O único tamanho que eu não uso É R, N Ou então G Eu só uso P, P P Ou M Essa daqui É o tamanho M Fica bem direitinho na boneca Não fica nem apertado E nem tão alto Ela não veio com essa roupinha Ela veio com outra Só que eu tenho várias roupinhas Aí eu troco Essa roupinha aqui Foi de quando eu nasci Aí eu uso bastante nela Porque eu acho essa roupinha Super linda E combina Bem com essa chupeta Essa daqui É o prendedor da chupeta Ele é rosa choque Aqui na corrente E aqui é uma florzinha Super bonitinha Aí quando eu coloco na chupeta Fica mais fácil Porque quando ela cai da boca Aí tá preso na roupa E não vai cair no chão Assim eu não perco a chupeta Eu deixo sempre preso na roupinha dela Essa daqui é a manta dela Ela é toda branca Com rendinhas na ponta E aqui tem um casal de ursinhos E aqui ela tem um lacinho Ela também tem alguns detalhes aqui Tipo algumas florzinhas Bem bonitinhas O carrinho dela É esse aqui Ele fica assim Deitado Eu posso levar Olhando ela Ou então Ela virada pra rua É bem legal isso Não é mesmo Também tem como Abaixar um pouquinho Assim pra ficar mais regulado E não ficar tampando Tanto o rostinho dela A alça de levar ele É assim É de colocar as mãos assim É reto Aqui embaixo É um lugar pra você colocar Alguma bolsinha Uma madeira Fraldinha Ou até mesmo Um paninho Dela A roda do carrinho É branca E aqui tem uma estrela rosa Esse carrinho Ele fecha É só levantar aqui Esse negocinho branco E do outro lado também Aí deita assim E o carrinho Fica fechado Ele tem aqui Uma alcinha Pra poder levar ele Aí segura assim Tem que segurar embaixo Porque se segurar Só pela alça Ele abre Ou então Até mesmo Quando o carrinho Está aberto Pode levar o carrinho Assim Quando tiver que subir Alguma escada Ou Quando tiver levando Pro carro Pro carrinho Ficar mais alto Eu Eu coloco O travesseiro dela Assim De comprido E também Forro Um paninho Eu sempre coloco Ela Virada pra mim Eu quase nunca Uso Ela virada Pra rua Eu gosto muito De levar ela Assim Quando ela Está dormindo Eu sempre Coloco Ela de ladinho Ela fica Muito fofinha Assim De ladinho E ela também Sempre dorme Com essa bonequinha Ela ama Essa boneca Ela só Dorme com ela Ela fica Muito fofinha No carrinho Eu acho Muito linda Olhem só Quando a abinha Está em pé Como fica legal Sempre que ela Está dormindo Ou então Está sol Eu levanto Essa abinha Pra não Ficar nada Encomandando No rostinho Dela Agora eu vou Mostrar a vocês Como ela fica Virada pra rua Primeiro Eu coloco Essa abinha Pra esse lado Aí eu preciso De trocar O travesseiro Eu coloco O travesseiro Pra esse lado Pronto Pronto Agora é só Colocar ela Ela fica assim E com a abinha Em pé Ela fica Desse jeito Muito lindo Não é mesmo Ele não senta Mas quando eu quero Colocar ela sentada Eu faço assim Eu deixo essa parte Em pé Sento ela E apoio Aqui Aí ela fica sentadinha Aí quando ela está Acordada E está passeando Ela fica brincando Com a bonequinha Essa daqui Foi a bolsa Que veio com o carrinho Ela tem essa alça Pra poder pendurar No meu pescoço E dentro Eu sempre levo O babador O paninho de boca A papinha dela Uma chuquinha de suco Caso ela coma a papinha Esse suco aqui É de mamão Uma chuquinha de água E eu também levo A mamadeira de leite dela Eu levo Uma fraldinha reserva E dois pares De roupinhas Ah E eu também levo A colher Porque senão Como que ela vai comer A papinha Não é mesmo? Eu tenho várias bonecas Só que a minha boneca Favorita É a Ariela Eu levo ela Pra todo lugar que eu vou Quando eu vou viajar Quando eu vou passear Pra praça Até pro supermercado Eu já levei ela Então gente Foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Dá um like Se inscreva no canal E deixe seu comentário Aqui embaixo Um beijo E tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri